É um orgulho muito grande receber este prémio, sobretudo no ano como este, em que foi tão difícil e foi tanto que foi exigido às nossas equipas. O que significa para a Advanced Care ser escolhidos profissionais na categoria de sistemas de saúde? É um orgulho muito grande receber este prémio, sobretudo no ano como este, em que foi tão difícil e foi tanto que foi exigido às nossas equipas. E elas deram o melhor que tinham e conseguimos encontrar sempre soluções que pretendiam responder às necessidades dos nossos clientes. E por isso é um grande orgulho receber este prémio, ainda por cima na categoria dos profissionais. Portanto, para aqueles para quem estamos a trabalhar, reconhecem de facto a mais-valia do nosso trabalho e o empenho que temos dado. E porquê que os consumidores preferem a Advanced Care? Eu acho que preferem a Advanced Care pela qualidade de serviço que nós entregamos, pelas soluções inovadoras que nós conseguimos colocar no mercado e por estarmos lá quando eles precisam de nós, estarmos presentes e conseguirmos ter uma resposta adequada àquilo que o cliente está à procura. E o que está previsto para 2022? Em 2022 nós vamos continuar a apostar na digitalização dos nossos serviços, conseguir inovar e criar mais serviços que consigam responder àquilo que são as necessidades de quem nos procura e apostar na nossa aplicação, nos serviços digitais e sobretudo continuar a apostar na área da prevenção em saúde para garantir que estamos ao lado das pessoas quando elas precisam de nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.